Pegando o Moacir Pereira também pra falar de eleições com foco no debate, né? Que nós acompanhamos aqui na TV catarinense, na NDTV. Oi, Moacir! Muito boa tarde, meu caro Polito. Boa tarde a todos do Balanço Geral. Reta final da campanha política eleitoral de Santa Catarina com expectativa geral em torno da eleição para o governo do Estado. A disputa para a presidência da República está aí revelando continuamente favoritismo tranquilo absoluto em torno da reeleição do presidente Bolsonaro aqui no Estado. É um cenário identificado aí pela maioria dos comitês eleitorais, pelas manifestações nas redes sociais e também pelo que se viu no início de setembro. A conferir no próximo domingo qual será a diferença entre Bolsonaro e Lula aqui em Santa Catarina. As atenções voltam-se desta forma para a corrida ao governo do Estado, que continua embolada, realmente muito equilibrada, meu caro Polito. Pelos indicativos, o senador Jorginho Melo está sendo beneficiado pela vinculação com a candidatura à reeleição de Bolsonaro e trabalha assim para carimbar o passaporte ao segundo turno. Em relação ao segundo nome, há muitos cenários que estão sendo desenhados. O primeiro indica a luta acirrada pela segunda vaga entre Carlos Moisés e Jean Loureiro. Mas também não se descarta a possibilidade de crescimento de Esperidio Amin e Décio Lima. A campanha será encerrada no rádio e na televisão com a propaganda eleitoral na próxima quinta-feira. No dia 29, a partir do dia 29, estarão proibidos comícios, tradicionais comícios, concentrações partidárias. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro estará na cidade de Joinville. Vai tentar oxigenar a campanha do empresário Jorge Seyfe, que disputa a única vaga do Senado. No final de semana, em Brasília, Bolsonaro fez um apelo veemente, meio patético, a todos os seus eleitores, exatamente pela candidatura de Jorge Seyfe Jr. A ida do presidente da República, Joinville, está provocando uma série de análises e interpretações. É o maior colégio eleitoral do Estado, sem dúvida nenhuma, mas também a base do deputado estadual Kennedy Nunes, presidente regional do PTB e candidato também ao Senado da República, um declarado bolsonarista aqui em Santa Catarina desde o início da campanha. O presidente e seus aliados não poderão fazer discursos, muito menos comícios, como já falei, a conferir qual vai ser, portanto, o tom de suas declarações, os eventos que vai participar, as entrevistas e manifestações sobre candidatos aqui em Santa Catarina. Além de Seyfe Jr. e Kennedy Nunes, que são candidatos ao Senado e seus aliados, há também a candidatura declarada do PR, do senador Jorginho Melo, mas também o senador Esperi de Homem, que vem declarando votos claramente em todos os debates de quem participa aqui no Estado. E Jean Loureiro, um pouco mais discreto, tem aí também um apoio forte do bolsonarista, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que é o coordenador de sua campanha. A campanha eleitoral entra-se na reta final com muitas dúvidas aqui em Santa Catarina. E uma certeza, certeza nacional e também estadual, a desmoralização completa dos institutos de pesquisas exatamente pelos números conflitantes e algumas disparidades realmente inaceitáveis. Estão oferecendo números considerados totalmente contraditórios e pelos cenários absolutamente irreais ou até mesmo fictícios. Um abraço polito, muito boa tarde a todos e uma boa semana.